O clube do Bolinha traz gente importante. Ela é parente do nosso eletor de TV Obitar. Só poderia dar coisa boa. Rosana, impossível acreditar que perdi você. A CIDADE NO BRASIL Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. É um som meu. Nada se acabou. Não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte e venha ver. Tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou. E que ainda é meu, só meu. O seu amor. Hoje mais um dia de tristeza para mim passou. E no meu olhar, nada se alegrou. Sinto-me perdida no rádio que você deixou. Nada quero ser. Já nem sei quem sou. Já nem sei quem sou eu. Já nem sei quem sou eu. Já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou. E que ainda é meu, só meu, o seu amor. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E que ainda é meu, só meu, o seu amor. E que ainda é meu, só meu, o seu amor. E que ainda é meu, só meu amor. E que ainda é meu, só meu amor. E que ainda é meu amor.